Olha aí Deus, de quem mora em Deus, quem não se apresenta a fé, é de quem desistir, conhece o seu lugar, o seu bem espírito, sabe que o meu Deus não se apresenta a fé, é de quem desistir, 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 Não vou te me ativar, pela mesma lavante Euacre de esticar, eu vou 당ular e eu me ator Um novo mago meuely, deixo ali naofada Não vejo na cidade o room oficial da parte Meu idade, se perihou quando belleira Seorda do mar,izouذou o março Fechou-me através para, mirada naoizada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.